Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em pelo menos dois tiroteios registrados neste domingo em Austin, no estado americano do Texas, de acordo com informações de veículos de imprensa locais. A vítima fatal é uma mulher de 30 anos que morreu após ser baleada, segundo a rede de televisão CNN, que cita fontes do Serviço Médico de Emergência Austin Travis County. A polícia de Austin, em sua conta no Twitter, mencionou a existência de tiroteios separados dentro da mesma região, no centro da cidade, sem que, por enquanto, se saibam mais detalhes, nem se a situação está sob controle. Os serviços de emergência de Austin confirmaram a existência de vários feridos.